A CPI da dívida pública deve enviar uma proposta ao Congresso Nacional para que seja votada a lei complementar que proíbe a cobrança de juros sobre a dívida dos Estados com a União. A dívida pública do Rio é alarmante. Chega a R$ 184 bilhões. Só com a União, a dívida representa 77% desse total. A reunião desta terça-feira, a CPI ouviu representantes das procuradorias do Estado e da LERJ. Estiveram presentes também representantes do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública e da Secretaria de Fazenda. Apesar do Rio de Janeiro ter entrado no regime de recuperação fiscal em setembro de 2017, o valor da dívida ainda é um pesadelo. Hoje, o governo do Estado fechou o acordo com a União dentro das diretrizes do regime de recuperação fiscal. As premissas que o Estado levantou tinham sido acatadas e que nós poderíamos assinar a nossa entrada no novo regime de recuperação fiscal, que irá viger pelos próximos 10 anos. Mas não podemos comemorar, porque a dívida hoje está na ordem de R$ 184 bilhões. E, evidentemente, só se imaginando, passado nove anos, essa dívida vai estar superior a R$ 200 bilhões. É uma dívida imoral e pagável, porque tem aquela premissa que a União cobra do Estado juros. E esses juros são extorsivos e não poderiam nem ser cobrados, no nosso entendimento, em respeito ao Pacto Federativo. Na visão de especialistas, o Pacto Federativo é um inimigo dos Estados. O pacto é o conjunto de regras que determina as obrigações financeiras e os campos de atuação da União, Estados e Municípios. O presidente da CPI disse que deve constar do relatório final da comissão um pedido de revisão dos juros da dívida do Estado. A ideia é enviar o texto ao Congresso e ao Senado Federal. Nós vamos, dentro da CPI, cogitar de, no relatório final, que será confeccionado no mês que vem, mês de julho, essa hipótese de abordagem ao Congresso Nacional de que se tem uma legislação, via lei complementar, que não permita, na cobrança da dívida, do serviço da dívida, se adicionar juros e simplesmente só a correção monetária. Legenda Adriana Zanotto